Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre trazendo pra você aqui temas bacaninhas, né? Relevantes pra que a gente possa tocar melhor o nosso dia a dia. É muito gostoso receber o seu feedback a respeito daquilo que fazemos aqui. Como isso que a gente fala, as nossas reflexões, elas podem abençoar a sua vida. Hoje de manhã, por exemplo, eu fui extremamente abençoada, porque vindo aqui pra empresa, alguém me chamou e me parou pra dizer o seguinte, Celeste, sabe aquele programa que vocês fizeram aqui sobre felicidade? Queria te agradecer, queria te agradecer porque eu tava precisando demais ouvir aquela palavra, né? É falar sobre esse tema, então eu não posso deixar de te agradecer. É isso que acontece, né? Com os temas, com aquilo que a gente faz aqui na Boas Novas, aqui no Cabeça Pra Cima também. E nós somos gratos a Deus por nos usar como instrumentos de levar o seu amor a toda criatura. E todos que vocês que nos acompanham devem saber e já sabem disso, que nós não trabalhamos sozinhos. Nós temos um exército de pessoas que nos ajudam, que nos acompanham e que nos dão apoio pra que a gente possa estar no ar 24 horas por dia. São os nossos queridos semeadores de Boas Novas, eles que fazem muita diferença porque nos apoiam em oração, porque contribuem financeiramente pra que nós possamos aí caminhar e também atingir os nossos objetivos. Você já é um semeador? Já pensou em poder ser um semeador e também ajudar Boas Novas nessa sua caminhada? E mais do que isso, né? Não apenas ajudar Boas Novas, mas cumprir o índice de Jesus, que foi ele que mandou que nós pudéssemos estar levando as Boas Novas de Cristo a toda criatura. Muitíssimo obrigada, querido semeador de Boas Novas, querido telespectador, que a boa mão do Senhor se mantenha sobre a sua vida, te trazendo graça e misericórdia em todos os dias. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que merece muito a nossa reflexão. Apesar de ser muitas vezes um papel do Estado dar suporte a determinadas situações, a sociedade sempre faz parte disso e tem a sua missão e tem o seu papel a ser estabelecido. Todos sabemos que manter ou ter a vida sob seu próprio ritmo, né? Dominar as suas próprias atitudes ao longo da vida é uma responsabilidade muito grande e que pertence de alguma forma aos jovens, né? O jovem, a juventude é aquele momento da vida onde mais nós somos desafiados nesse sentido. Agora, essa responsabilidade, ela se torna muito maior de poder ter a vida sob domínio e tocar a sua vida quando esse jovem, ele mora num abrigo e ele completa a maioridade sem que ele tenha sido adotado. Qual é o futuro desse jovem? Quais são as políticas públicas que o amparam? O que ele pode esperar da vida? É a nossa reflexão de hoje, aqui no Cabeça pra Cima. Começamos com o nosso informativo. Tomar as rédeas da própria vida é o grande desafio dos jovens que chegam à maioridade vivendo em abrigos. Superar a ausência da família, os vínculos frágeis ou inexistentes, certamente é difícil, mas necessário para buscar um futuro promissor e oportunidades. A lei diz que durante o período de acolhimento institucional, quando não é possível devolver o jovem à família ou encontrar uma família substituta, no caso da adoção, as instituições precisam preparar o acolhido para sair do abrigo. Esse processo de desligamento deve ser gradativo, contemplando o fortalecimento da autonomia, a profissionalização e a educação. Em todo o país, segundo dados do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, existem 46.130 crianças e adolescentes em acolhimento institucional, vivendo em espaços que recebem nomes como casa-lar, abrigo ou casa de passagem. Deste total, 2.708 têm 17 anos e até o final deste ano terão de deixar a instituição. Segundo o IBGE, 1 em cada 4 jovens estava fora do mercado de trabalho no primeiro trimestre deste ano. Quase 40% dos abrigos não oferecem atividades profissionalizantes aos adolescentes. É isso aí, queridos. Hoje a gente quer conversar e provocar você para pensar junto conosco sobre essa questão da maioridade pós-abrigo, um tema que merece a nossa atenção porque ele faz toda a diferença. Hoje a gente tem muitas vezes reclamado dos nossos jovens, ou a gente até tem medo dos jovens, mas o que a gente está fazendo para ajudar especialmente essa população? Para nos ajudar nessa reflexão, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Celso Alexandre, ele que é missionário e que também realiza trabalhos sociais com moradores de rua e dependentes químicos. Missionário, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje, permitindo que a gente faça uma reflexão sobre esse tema. É um prazer, Celeste, estar aqui para falar a respeito desse trabalho social que temos feito, e das ruas, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Vamos entender o reflexo disso e quantos dos nossos jovens que saem dos abrigos acabam sendo moradores de rua, né? E acabam numa situação de necessidade mesmo na rua. Também conosco a Renata Mansur, Renata é advogada, ela é também doutoranda em ciências jurídicas e sociais e ainda professora universitária. Muito bom, já tem estado conosco aqui no Cabeça, muitíssimo obrigada. Obrigada, Celeste. É sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir algumas questões jurídicas acerca dos temas, né? São propostos. Verdade, né? E falar sobre essa questão da maioridade pós-abrigo, nos parece que é extremamente importante, né? Porque a gente fica pensando, o que acontece com esses jovens quando eles completam os 18 anos e eles não conseguiram adoção, portanto, agora eles não têm uma casa, eles não têm uma família e faz o quê? Faz o quê? É, Celeste. O que acontece é o seguinte, a legislação, o legislador, na verdade, se preocupou muito com a criança até 17 anos, né? E depois transformou esse jovem com 18 anos em adulto maior. Ele já passou pela vida inteira por uma questão social, de não ter pais, não ter família, já foi hostilizado por viver sem uma família, num abrigo e quando ele completa 18 anos, simplesmente ele tem que sair. E o que fazemos com ele? Não temos uma solução para esse jovem, né? Que muitas vezes vai até para a rua porque não tem casa para morar. Nessa realidade de rua, missionário, das pessoas que normalmente vocês contatam, que vocês atendem, tem essa população que vem dos abrigos que de repente não conseguiram amparo e vocês conseguem identificar dentro dessa população pessoas oriundas de abrigos? Tem sim, tem pessoas que vêm desses abrigos e nós conseguimos identificá-las ali no meio das outras pessoas que se encontram ali. Só o que acontece, muitas das vezes, essas pessoas, elas conseguem se adequar à rua, se adaptar à rua e não querem mais retornar para o abrigo que nós temos para levá-los. Essa é a dificuldade muito grande, porque devido às facilidades e também algumas revoltas que essas pessoas têm, que esses jovens têm, né? Eles criam uma revolta pelo abandono, pelo descaso, pelo conforto, porque apesar de ser um abrigo que foi criado ali, para ele é um conforto. Entendendo? Daqui a pouco ele se vê no meio da rua. Quando ele chega no meio da rua, ele chega atordoado na rua, mas daqui a pouco ele consegue se adequar à rua. E agora, para tirar, fica muito mais difícil. Entendeu, Celeste? Pois é. Agora, o que diz a legislação, doutora, nessa questão, né? Porque a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente e esse estatuto, ele vai dar cobertura ou ter normas, né? E ter orientações aí, como você colocou, adolescente, até os 17 anos, 11 meses. Isso, em 29 dias. Em 29 dias, né? Aí, depois, 18 anos, completou 18 anos. Esse jovem de 18 anos, ele não é mais abrigado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? É, ele não é mais abrigado, ele virou um adulto, dono da sua própria capacidade civil, como a gente fala, e a vida para ele vai ser regida pelas normas de direito penal e de direito civil de qualquer cidadão. E só para te colocar a par de como acontece a questão da adoção, né? Na verdade, nós temos um cadastro nacional. Esse cadastro, ele tem divisão por idade, ele tem divisão por cor de pele, cor de olhos, masculino ou feminino, é um cadastro super apurado, em que os pais futuros, eles conhecem o filho pelo que ele representa num cadastro, e não efetivamente pelo que ele é visto, né? E o que eu quero dizer com isso? Essa fila vai andando na adoção, você pode escolher e não gostar da criança quando vê, você pode mudar, é como se fosse uma coisa mesmo, né? Até haver uma adaptação nessa família. Com o atingimento da maioridade em 18 anos, esse jovem, que não foi escolhido, ou seja, ele já se sente excluído da família, excluído da sociedade, e foi como o pastor muito bem disse, ele já vai revoltado para a rua, se adapta e nada é feito com ele. Então, assim, uma sugestão, e eu acho que a política pública deveria ser no sentido de também fazer um cadastro desse jovem que atingiu a maioridade, para profissionalizá-lo, né? Seria uma ideia para que a gente conseguisse realocar, reinserir essa pessoa que não conseguiu se adequar na sociedade, porque ninguém o quis, né? É, é complicado, né? Ele não conseguiu se adequar na sociedade, a sociedade não deu espaço para ele, né? Completa 18 anos e aí faz o quê? A gente vai entrar um pouquinho nesse mérito ainda? Essa população de rua, como o senhor estava colocando, missionário, ela normalmente é isso mesmo, né? Muitas vezes a gente tem visto que o pessoal, a dificuldade que é você tirar essas pessoas da rua, especialmente até de determinadas áreas urbanas, porque eles querem estar ali, eles não querem mudar dali. Quer dizer, eles não veem sentido em mudar, né? Não veem sentido em mudar. A difícil adaptação ao abrigo é porque também muitas vezes esses abrigos, eles não oferecem uma perspectiva de futuro para esses jovens, ou é diferente? O que acontece, Celeste, é que dentro dos abrigos, tipo, eu vou à rua, né? Nós não pegamos ninguém à força na rua, né? Olhamos lá e a pessoa que você vê naquele estado, às vezes você vê uma pessoa no meio da rua que ela quer sair da rua. Ela quer sair da rua. E nós pegamos essa pessoa e levamos para um centro de recuperação, né? Levamos para aí, nós chamamos de centro de recuperação para recuperar aquela pessoa. Só que quando ela vai para aquele lugar, se ela vai com um vício, ela não vai ficar. Se ela não tiver uma força de vontade, e até eu estava até vendo o título ali, cabeça para cima, não erguer a cabeça, não colocar a cabeça para cima, tipo assim, eu quero algo melhor para a minha vida, ela foge, ela volta para a rua mais uma vez. Nós conhecemos pessoas, vivemos com pessoas na rua que trabalham, mas vivem na rua. Eles vendem tudo por causa da droga. Então, a droga que é a grande vilã nessa situação, é ela que causa todos esses problemas. Então, se você vê um jovem na rua, pega o jovem que está ali, conversa com ele para levar para o centro de recuperação, eles não vão colocar ele para fora, ele vai ficar lá. Se ele quiser ficar a vida toda ali, ele vai ficar a vida toda ali dentro. No centro de recuperação. Ele fica lá, lá ele vai trabalhar, lá ele vai capinar, lá ele vai plantar, ele pode ficar ali, mas eles não querem ficar devido à disciplina. Eles não querem a disciplina. A rua, a pessoa não tem disciplina no meio da rua, eles querem disciplina. Então, entre 100 no meio da rua, 5 querem sair. Então, nós passamos esses problemas. O problema todo é esse. Tem 100, mas 5 quer e 5 não quer. Porque devido, eu vou colocar de novo, a revolta interna, está com uma revolta muito grande, a respeito, já não teve pai, não teve mãe, passou a vida toda, o abrigo não foi adotado, foi lançado no meio da rua e agora está dentro da rua e já aprendeu a viver na rua. Verdade. Essa é a dificuldade. O que é a diferença do centro de recuperação e do abrigo? Porque me parece que, o senhor está falando aqui, no centro de recuperação, ele pode ficar o tempo que ele quiser. Ele vai ter um trabalho, essa coisa toda, mas ele pode ficar o tempo que ele quiser. Mas, quando a gente fala de abrigo, não é essa a realidade, não é assim? Ele tem um tempo determinado que depois ele não pode ficar mais. É, na verdade, o abrigo foi feito para menores, e a gente não tem nenhum programa específico para maiores. Então, até juridicamente fica difícil, sendo ou num abrigo que é para menores, em que você está ali, o nome já diz, você está acolhendo, e num centro de recuperação, você faz um tratamento direcionado, por exemplo, para drogas. Então, ele se interna ali, ele toma medicamentos, esse é o papel do centro de recuperação. O abrigo é para acolher, para a pessoa dormir, para a pessoa comer, e o centro de recuperação para fazer um tratamento específico, de acordo com a modalidade do centro. Perfeito, perfeito. Na verdade, as crianças que elas perdem a família, ou que a família não... Perdem por qualquer motivo, ou até que são rejeitadas pelas famílias, elas normalmente vão para o abrigo. E ali elas vão entrar numa fila para adoção, etc. Os centros de recuperação, eles vão receber pessoas que são... É porque é particular, Sérgio. Perfeito. Porque, tipo assim, eu sou um pastor de recuperação, é particular, não tem vínculo com o governamental. Perfeito. Entendendo? Então, é meu. Entendendo como é que é? Esse é o problema. E aí, quem vai para esse centro de recuperação, ele vai já por uma enfermidade, por uma dependência química, etc. Ele vai em busca de um tratamento específico. De um tratamento, querendo fica. Querendo fica, perfeito, perfeito. Eu acho que fica clara a diferença aí. E com 18 anos fica mais difícil, Sérgio. Por quê? Porque ele já atingiu a maioridade. Quando você tem um menor, você tem um pai ou uma mãe, um responsável que responde. Então, se o responsável quiser deixar o menor lá, ele não pode sair. No centro de recuperação. No centro de recuperação, porque tem que ter alguém para autorizar a saída dele, um responsável. Com 18 anos, ele responde por ele mesmo. Então, ele querendo sair, ninguém segura, não tem jeito. Perfeito. Só que, quando a gente está falando que é o objeto do tema que a gente está querendo levantar hoje aqui, relativo bem mais aos abrigos, ali não é uma questão de que simplesmente a família deixou. Quando a família deixa para adoção, essa pessoa não tem um lar, e aí ela está sendo amparada ali à espera, efetivamente, numa fila de espera em busca de uma nova família. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou fazer o intervalo e a gente volta. Eu queria entender essa questão. Quanto tempo é possível um jovem permanecer num abrigo, por exemplo, a partir do momento que ele faz 18 anos? Ele também pode ficar o tempo que ele quiser? Ou ele precisa sair? Se ele sai, para onde ele vai? O que acontece com esse jovem? E queria também entender um pouquinho, tanto nos abrigos, quanto nos centros de recuperação, o que se faz no sentido de preparar esses jovens, essas crianças e adolescentes, para que elas possam, num momento futuro, num momento da maioridade, para que elas possam efetivamente tomar as rédeas da sua vida, serem donos do seu nariz, com condição de tocar a sua vida com dignidade. Que tipo de preparação é feita? Tá legal? Vamos para o intervalo. É, a gente está querendo aqui entender essa realidade. Qual é o futuro que espera, né? Esses jovens que completam a maioridade, que eles estão alojados em abrigos e que, terminado esse tempo, não tendo sido adotado por nenhuma família, o que efetivamente se pode esperar, né? O que esse jovem pode esperar? Quais são as políticas públicas existentes? E aí a gente tem uma advogada aí, um missionário que tem trabalhado aí com pessoas que vivem essa realidade de rua, né? E uma vez, como o senhor estava colocando, uma vez acostumados a isso, fica difícil voltar atrás, né? Na verdade, a rua, ela acaba sendo um espaço de má formação, né? Dessa pessoa. Ele ali está para o que deve é. Acaba entrando mesmo no mundo das drogas, dos vícios, do furto, do roubo, dessa coisa toda. E aí, o realinhamento de vida, ele se torna muito mais difícil, né? Com certeza, muito mais difícil. O que a lei determina com relação a esse jovem que completa 18 anos? Quanto tempo ele ainda pode ficar no abrigo? Na verdade, nem um tempo mais. Ele fez 18 anos, ele tem que ir embora, né? E não existe, infelizmente, Celeste, nenhuma política pública no sentido de dar assistência a esse já maior, né? Mas também não adianta a gente ficar discutindo e dizendo, ah, não se tem nada. E quais seriam as sugestões que nós poderíamos propor para o poder público, né? As sugestões são simples. Bastaria que tivesse uma lei, assim como a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, teria que se criar uma lei para que, por exemplo, e aí é uma sugestão particular minha, por exemplo, as empresas pudessem capacitar esses jovens, saísse dali, fosse para um curso de treinamento e eles pudessem ser empregados, porque a gente tem escassez de mão de obra, né? Talvez fosse uma mão de obra treinada desde o início, talvez fosse até mais capacitada do que aquele profissional que já está no trabalho, né? Porque eu posso acompanhá-lo desde o início, mas o maior sair de lá, sem nenhum ofício, sem nada, sem nenhuma lei que lhe dê guarida, não tem jeito, ele vai para a rua. Então, assim, como proposição, a gente poderia dizer que uma lei deveria ser criada para que houvesse um cadastro, assim como o cadastro de adoção, um cadastro de ex-abrigados, se é que a gente pode nominar dessa forma. O ProJovem, ele dá alguma prioridade para esses jovens que estão na rua, que eles estão... Ou para os desabrigados, porque o ProJovem é esse programa, né? Que vai buscar, vai fazer o cadastramento de jovens para o mercado de trabalho e tudo, mas aí está todo mundo no mesmo barco. Nós temos programas, não uma legislação que determine isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem um programa que se chama... Que tem o Jovem Mensageiro e eles inserem dentro do próprio tribunal menores infratores. Menores infratores trabalham dentro do tribunal. E eu tive a oportunidade de verificar que todos que passaram por lá, pelo menos os que eu acompanhei, todos hoje em dia têm uma profissão. Então, menores com 16 anos que cometeram furtos, tem uns casos até de estupro, de menores que cometeram estupro. E eles trabalham no tribunal, têm a disciplina que o pastor muito bem colocou, porque o ser humano precisa de uma disciplina, tem horário de trabalho, recebe uma ajuda de custo para trabalhar lá e se transforma. E com o maior de 18 anos, nós não temos essa possibilidade. Qual é a instituição, pastor? Como é que o senhor... Esse trabalho que o senhor faz é um movimento mais individualizado? É um abrigo? É um abrigo não, é uma casa de recuperação particular? É uma instituição? É através de instituições religiosas? Como é esse trabalho de apoiar essa população de rua? O que a gente faz? O que nós fazemos? Nós temos algumas casas de recuperação, vou citar o nome delas, que o senhor nos procurou, nós levamos para lá. Então, nós encontramos as pessoas na rua. Nós vamos levar alimento para as pessoas, primeiro. Porque o alimento, você traz a pessoa. Quando você traz a pessoa pelo alimento, eu levo hoje, vamos colocar. Eu levo hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a pouco, aquelas pessoas estão ali, elas já vão vendo que você quer cuidar bem delas, né? Você quer cuidar bem dessas pessoas. Aí, nós começamos a fazer um trabalho de investigar a respeito do que aquela pessoa quer. Se ela quer sair da rua, se ela não quer sair da rua. Ela quer não sair da rua, nós entramos em contato com o centro de recuperação. Para sair da rua. Porque o que acontece dentro do abrigo, é que aquele jovem não sai viciado do abrigo. É verdade, não sai. Eles se viciam na rua. Porque eles acham ali um paliativo, para alegrar a sua vida, eles acabam se drogando. Porque aquilo ali vai tirar ele da realidade dele. Esse é o problema, o que acontece ali. Se esse jovem saísse dali, e fosse diretamente para o centro de recuperação, ali tem projetos, porque nós criamos esse projeto. Porque nós colocamos disciplina. O centro de recuperação, ele tem disciplina. É assim, 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 assim. Faz isso, 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 isso. E já que ele tinha lá dentro essa disciplina, ele passa até ali. Mas quando ele passa pela rua, o trabalho é mais difícil. Entendendo? Se o governo tivesse um projeto juntamente com o centro de reabilitação, ou o centro de recuperação, seria muito mais fácil. Né, doutora? Chegaria, né? Sim. Saiu daqui? Né? Saiu daqui? Leva para lá. Não é isso? Ele tem que ser acompanhado. Ser acompanhado. Então, ele sai dali e vai para um vácuo. Ele vai para um mundo. Entendendo? Então, o nosso trabalho fica sendo um trabalho muito difícil. Quando você chega ali, você encontra vários tipos de pessoas. Tem pessoas que você pode tirar uma foto com ela. Pessoas que você pode bater papo com ela. Tem uns que não querem mostrar a cara. Você encontra vários tipos de pessoas ali dentro. Que precisam realmente de um tratamento que nós estamos fazendo. Uma parte nós que vamos na rua e outra parte nós que levamos para um centro de reabilitação. O que acontece é isso. Nesses abrigos, porque, assim, é meio assustador, né? E a gente quis conversar sobre isso exatamente para entender um pouco dessa realidade. Tá bom. O jovem fez 18 anos e aí ele viveu ali no abrigo desde a infância dele, né? Desde criança, muitas vezes, colocado ali. Não foi escolhido para adoção e agora ele não tem uma família, ele não tem para onde ir. Ele não tem uma profissão. Então, ele sai para onde? Se essa pessoa não tem uma família, não tem... Como é que é? É até estranho da gente acreditar. Tipo assim, olha, Renata, amanhã acabou, você completou 18 anos, acabou o seu tempo no abrigo. Não é possível. E São Paulo, eu estava vendo que São Paulo e Curitiba, por exemplo, eles têm algumas políticas próprias. Eles têm as repúblicas, né? Que abrigam esses jovens que saem... Nesse momento que eles saem do abrigo, eles vão para as repúblicas como ali um tempo, né? De busca de um emprego, de busca de alguma forma de sustentação da sua vida. Rio de Janeiro tem alguma coisa nessa direção? Rio de Janeiro não tem. Existiu um projeto, não só com 18 anos, mas para pessoas que são viciadas em crack. Foram criados alguns centros de reabilitação. A ideia é que se colocassem esses maiores nesse centro de reabilitação, porque muitos menores não têm família que você acha na rua. E simplesmente, Celeste, você sendo maior de idade, você é dono do seu próprio nariz, se é que a gente pode dizer isso. Então, eu não sou, eu não posso, enquanto poder público, te amarrar dentro de um abrigo e te obrigar. Eu tenho que querer estar lá. E isso, juridicamente, até pode ensejar, e como houve até muita divulgação na imprensa, muitas discussões sobre o tema, várias pessoas dizendo que caberia até um habeas corpus, porque seria cerceamento de liberdade. Então, a questão jurídica fica até complicada para a gente querer ajudar. Mas um centro em que se faça essa transição, como em Curitiba e São Paulo, que você citou, não temos no Rio de Janeiro. Então, assim, a nossa proposição, talvez, é que se fizesse como o Tribunal de Justiça faz. Não só através de um programa, porque são programas autônomos, mas através de uma legislação mesmo. Aí você vai me perguntar, mas quem pode propor essa legislação? Qualquer entidade. Porque quando se fala em direitos coletivos, direitos da sociedade, qualquer ONG pode entrar com uma ação, o próprio Ministério Público, para que se peça, para que o legislador edite uma lei, determinando, por exemplo, que da saída do abrigo, ele passe para um centro de capacitação e ali ele seja um instrumento de trabalho. Se ele não for empregado, de toda forma, ele sai pelo menos capacitado para alguma profissão. Perfeito. Esse tempo nos abrigos, porque aí a gente, pelo que vocês estão colocando, a questão fica clara. Num centro de recuperação, a gente não está olhando e não há preocupação com capacitação profissional. Ali a preocupação é a recuperação da saúde, é a recuperação de uma pessoa mais, um viciado, é dentro dessa linha. Agora, esses abrigos, onde as crianças estão lá à espera de uma adoção, por exemplo, há algum programa de preparação para o trabalho? Por quê? Porque chega a 18 anos, todo mundo já sabe que eles vão sair dali. Isso seria um momento de ir para o mercado de trabalho, de ter algum tipo de atividade. Há alguma preparação no próprio abrigo dentro dessa linha? Não. Na verdade, existem pessoas voluntárias que têm a preocupação com o ser humano e fazem esse trabalho de forma voluntária, de forma empírica, mas nada programado para que ele, quando atinge os 18 anos, possa ter uma capacitação. Não existe um programa nesse sentido. Qualquer um pode visitar um abrigo e vai ver. Tem abrigos de bebês, por exemplo, que parecem caixinhas, porque são poucas cuidadoras. Então, eles ficam ali, num bebê confortozinho, com um cinto. Eu já fui num abrigo de bebês. Fica um do lado do outro, parecem várias caixinhas. Então, nem a questão motora, que seria importante para o desenvolvimento lá na frente, nem isso é treinado, que dirá uma capacitação ao longo da vida profissional. Porque quanto menos você der liberdade dentro do abrigo, mais fácil fica de cuidar, porque são poucas pessoas cuidadoras. Então, infelizmente, a gente não tem esse tipo de programa. Qual o seu olhar para essas políticas públicas, missionário? E como o senhor tem visto esse movimento? Alguém fala em algum projeto específico? A gente vê sempre uma barreira, né? Nós vivemos em um país, que a realidade é essa, se você não pode ser eleitor, você não pode ser cuidado. Você está entendendo? Entendo, entendo. Se o cara está embaixo de uma ponte, ele vai votar em quem, cidadão? Ele ajuda quem com o seu voto? Ninguém. Então, ele cai em nossas costas. Não tem interesse do sistema de protegê-lo porque ele não vota. Ele não é interessante para o governo. Essa é a pura realidade que você vê, isso que não é interessante. Porque quando eu faço um trabalho desse, que eu junto a minha igreja, pego a comida, que eu pego os lanches e levo para a rua, eu levo sem interesse, porque eu sei o que eu vou receber deles. O que eu quero, na realidade, é ajudar. Eu quero que ele saia dali. Eu falo isso emocionado. Eu quero que ele faça, pastor, me socorre, me tira daqui. Eu quero ouvir isso de algumas pessoas. Porque nós fazemos isso sem interesse nenhum. O que eu vou esperar dessa pessoa que está embaixo da ponte? Então, quando eu pego na igreja, que eu faço uma campanha de alimentação, eu vou com 100, 150 quilos que levam para uma caixa de recuperação, eu não espero exibir nada em troca daquilo ali. Eu só quero que aquele cidadão que está ali, ele possa ser integrado mais uma vez à sociedade. Entendendo? E o que acontece hoje, eu vou colocar mais uma vez, porque eu vou me repetir. Saindo do abrigo diretamente com a caixa de recuperação, o jovem não se suja. Eu não preciso tirar ele embaixo da ponte. Eu não preciso tirar ele do vício. Ele não se suja. E o governo pode fazer isso. Procurar as caixas de recuperação, que são muito boas, de um monte delas boas por aí, e fazer essa combinação, essa campanha. Olha, vou tirar esse jovem daqui. Você cuida lá, que nós vamos ajudar você. Poderíamos fazer isso. Eles esperam ir para a rua, fazer tudo o que está acontecendo, nós sabemos o que nós estamos vivendo, para depois nós irmos lá e resgatar, ficar mais difícil. É uma realidade bastante cruel, porque esse jovem vai para a rua, a gente começa a ter medo desse jovem que está na rua, a rua, ele, muitas vezes, por falta de alternativa, se torna um bandido, de verdade, né? Isso é verdade. Não existe um programa de prevenção, entendeu, Celeste? Como o pastor está colocando. Não existe um programa de prevenção. Se houvesse a prevenção, se ele saísse de um lugar e fosse para outro, e fosse ele capacitado, ele caminharia sozinho. Mas a gente apaga o incêndio. Ou seja, o que a gente trata? A gente trata ele depois do vício, ele prende quando ele vira infrator. Ou seja, a gente gasta muito mais dinheiro público tratando a consequência do que se a gente tratasse a prevenção. Tratando médio, né, doutora? Tratando médio, né, porque a gente não trata, porque você prende e aí faz o que é. É, eu entendi. Tem um ditado muito antigo que diz que a gente que mal cresça, corta a cabeça. Então, se pegar o jovem dali e colocar no centro de recuperação e o governo ajudar esse centro de recuperação, poxa vida, como seria bom para isso? Eu sei, nós estamos criando uma ONG chamada Quem Ama Vem. É dificuldade que ia criar alguma coisa nesse país. Você faz para ajudar. E você tem uma dificuldade bárbara para você poder criar alguma coisa aqui para ajudar pessoas. Você está entendendo como é? Então, poxa, ele está ali. Está numa disciplina. Ele está numa briga, ele está numa disciplina. Leva para o centro de recuperação, é uma pessoa desdisciplinada que vai para dentro e agora vai aprender outras coisas ali dentro. E vai ser integrado à sociedade. Por quê? Porque ele não roubou ainda, ele não tem ficha suja, ele não foi preso ainda. Depois que ele vai ser preso, está com a ficha suja. Fica mais difícil aceitar essa pessoa. É, efetivamente, a dificuldade da gente tratar e lidar com as políticas de prevenção. A gente trata e lida. O nosso país, ele se habituar a lidar com as políticas posteriores, de correção, em tudo. E como já foi dito, é muito mais barato a gente prevenir, né? É muito mais barato a gente prevenir. Eu já preciso ir para o intervalo novamente, vou fazer uma paradinha. E eu queria entender com vocês o que são esses jovens dependentes institucionais, né? Como as instituições, a sociedade como um todo, pode ajudar nesse movimento, nesse futuro desses jovens, né? Como a gente pode efetivamente fazer diferença para que esses jovens possam tomar as rédeas da sua vida e não serem entregues às instituições para curar a droga ou para outras questões. Tá bom? Vamos para o intervalo. É isso aí, a gente está aqui, né? Refletindo sobre uma situação da nossa sociedade que é o rumo de vida que pode, que é permitido, que é viabilizado para aquelas crianças que estão em abrigos mas que elas se tornarem adultas. Elas têm que sair do abrigo porque elas não foram adotadas e aí, agora, elas precisam tomar conta da sua vida porque são maiores, como diz a lei, né? Tem que dar conta do seu próprio nariz mas o que a gente percebe é uma falta de estrutura, de preparação desses jovens ou de se dar condições mesmo para que eles possam ter o encaminhamento o encaminhamento seguro e não partam para as ruas se viciando, se envolvendo com o ilícito porque depois que se envolvem aí eles começam a achar que esse é o rumo certo é muito mais difícil, né? Muito mais difícil de se conseguir dar uma vida digna, né? E fazer uma mudança provocar uma mudança nessa história. O que é o jovem dependente institucional? É, Celeste é um termo que a gente usa que, na verdade, é um termo genérico o jovem institucional, na verdade é justamente esse problema que a gente tem social o que eu quero dizer com isso o jovem institucional ele passa a ser um problema da sociedade, né? Entendido instituição como a coletividade, né? O governo não enxerga esse maior como um problema de política pública ele enxerga esse jovem como um jovem da sociedade então deixa pra gente de forma voluntária com programas que o pastor, por exemplo, faz ou voluntários que vão aos abrigos a sociedade, olha tá na mão de vocês, né? Muito diferente de outros países que tratam a prevenção. Eu penso que a gente tá vivendo um momento muito especial no nosso país onde a sociedade de fato começa a tomar consciência da sua responsabilidade do seu papel, né? Ela começa a entender que ela pode deve sim dizer aos governantes por onde ela precisa caminhar, né? O que a gente tá vendo agora é isso aí em vez de aumentar imposto vai cortar dívida vai fazer um trabalho legal pra que a gente possa ter condição de vida melhorada os nossos impostos a gente paga mas pra onde que eles vão? O que que tá sendo feito com o imposto? Qual é o direcionamento que tá sendo dado pra que isso redunde de verdade em benefício pra sociedade? Porque a gente vê muitas vezes que não tá não é esse o caminho que esse dinheiro tá tomando, né? Então é tempo da gente também começar a provocar governantes os nossos políticos pra que olhem essa faixa de jovens que deem chance do nosso jovem dele se dele ter condição de vida dele ter um futuro de verdade no nosso país né? No nosso país porque parece que não tem não é só o jovem que tá lá no abrigo mas o nosso jovem que mesmo tendo mais condição de vida parece que tá difícil parece que tá difícil Porque o jovem ele busca um bode expiatório né? Eu tenho uma outra oportunidade quem sabe falar da minha vida o que eu passei o que eu sofri e eu não me envolvi com certas coisas eu conheci minha mãe eu tinha 16 anos de idade era pra ser um cara muito revoltado da vida né? Mas eu falei não, não não é isso que eu quero pra mim então quando o jovem vem contar uma história eu falei não adianta pra mim não adianta isso não pega pra mim porque eu sei o que eu passei na vida Entendendo? O que eu quero hoje é o que você colocou é que o governo possa olhar para os jovens e tratar desses jovens né? Tem que cuidar A gente tá me vendo aí a gente fala ah, é a Cacolândia não sei o que mas por que ele chegou? Como algum caminho levou essa pessoa a estar ali Entendendo? E só quem vai ali são as pessoas de igreja os religiosos que vão ali tentar cuidar porque o governo não vai cuidar ele não consegue cuidar então essa política em cima dos jovens tem que existir nós temos que achar um caminho para isso Eu só queria corrigir essa palavra de fato eu vou chamar a corrigir ele não consegue ele não prioriza cuidar ele não prioriza eu quis ser elegante eu sei eu sei mas eu tô tirando a elegância de propósito aqui porque se colocasse foco conseguiria sim mas é isso aí mas a sociedade se movimenta a sociedade se movimenta mas é isso aí nós temos que nos unir porque a voz a nossa voz tem alto sonante devido a tudo que aconteceu agora as pessoas estão ouvindo o povo falar agora o governo sabe que não pode mais mexer com o povo se mexer agora é um problema mas é voltar atenção também para essas pessoas que estão nesse estado na realidade é miserável é verdade e eu acho que a gente enquanto população também deve prestar atenção numa questão que é para a gente depois não se afastar desse aspecto nesse momento o governo está dando muita atenção ao que o povo fala porque é um momento crítico onde ele precisa do apoio popular precisa do apoio popular então daqui a pouco pode ser que passe essa necessidade mais frenética do apoio popular e o povo não seja tão ouvido da mesma forma mas a gente pode se fazer ouvir sempre sempre essa postura é que esse ganho é que a população brasileira precisa ter nesse momento não pode depois deixar escapar eu acho que a sociedade brasileira é muito passiva entendeu Celeste inclusive existe um instrumento na constituição que ninguém sabe que se chama mandado de injunção é um remédio constitucional em que qualquer cidadão pode procurar uma instituição seja ministério público seja defensoria pública enfim para propor uma legislação a gente está acostumado a esperar os nossos legisladores proporem as leis mas nós enquanto cidadãos podemos provocar e esse seria um caso muito claro porque não existe uma legislação para tratar sobre esse maior que sai e agora não tem nenhuma política pública então teria que se propor porque também não adianta a gente falar em programas se não houver uma obrigatoriedade legal em que alguém seja cobrado através de uma determinação judicial é verdade então a cobrança a lei ela é uma forma de gerar um comportamento de provocar uma reação seria o ideal da vida que não houvesse necessidade da lei para mas a lei ela é um mecanismo sim eu acho que eficiente minha opinião pessoal de provocar mudanças de trazer um realinhamento para as situações eu quero deixar claro também uma questão assim pastora eu acredito piamente o senhor colocou uma coisa de que da sua própria vida o senhor sabe o que quer e apesar das adversidades da vida o senhor não descambou na vida o senhor teve um rumo bacana e está aí hoje assumindo as rédeas da sua vida de uma forma extraordinária e todo mundo pode fazer isso mesmo eu acho que não estou defendendo de maneira nenhuma que ah porque coitadinho porque não tem aí ele não mas quando a gente não vê oportunidade dentro de uma sociedade quando você não vê uma linha de futuro isso pode vir num caminho fácil de fazer com que a esperança seja perdida ou que se erre o caminho ter alguém próximo que possa ajudar faz toda a diferença com certeza faz toda a diferença e isso é importante mesmo tem uma pergunta aqui de telespectador a gente já estava falando do ProJovem se ele prioriza esses jovens maiores no programa de colocação no mercado e a gente já viu que não que não tem uma prioridade e o nosso telespectador está perguntando sobre o programa Jovem Aprendiz esse programa ele tem algum foco nessa população na verdade esse programa Jovem Aprendiz foi até um programa estabelecido pelo governo do ex-presidente Lula que eu até bato palmas para esse programa porque foi muito bom em que ele estabeleceu como uma política de governo que esse jovem tivesse espaço como estagiário como se fosse um estagiário então existem cotas nas empresas para que e aí não não estamos falando especificamente deste menor que vira maior e sai é qualquer um entre 18 e 21 anos algumas empresas aceitam até 17 mas entre 18 e 21 anos para que ele possa ter cotas em empresas as empresas tem cotas para que eles entrem e possam se especializar ganhando um salário menor do que o salário do mercado mas para que pelo menos depois que saiam desse programa possam ter uma experiência porque muita gente deixa de contratar porque não tem o primeiro item você tem experiência? não tenho então não consegue se inserir no mercado mas é como se fosse um programa de estágio que não é para esses maiores que saem dos abrigos e o que acontece na prática Celeste? você imagina esses que tem famílias e estão entre essa idade eles tem conhecimento eles sabem onde procurar eles vão até a empresa se inscrever e esse menor que vira maior e sai do abrigo ele não conhece ninguém então ele nem sabe que direitos ele pode buscar porque ele não foi ensinado no abrigo quais são os seus direitos então de forma nenhuma ele consegue se inserir no mercado a não ser pelos próprios voluntários que ali trabalharam no abrigo e indicam para um amigo e ajudam de alguma forma então fica uma coisa que não tem um programa direcionado perfeito dura realidade dura realidade e esse programa do jovem aprendiz ele ainda tem uma outra característica que é bem bacana quer dizer esse jovem que ele está trabalhando na empresa por uma obrigatoriedade legal porque a empresa tem uma cota para ele tem um programa de formação também apoiado pelas instituições que apoiam o programa jovem aprendiz então um dia por semana ele não fica na empresa ele vai para a formação ele tem uma orientação profissional e aí com certeza no final do programa ele vai estar mais preparado para enfrentar esse mercado que é uma política interessante mas já que o abrigo é inevitável é inevitável deveria que nós estamos colocando aqui deveria dentro do abrigo ter um tipo de preparação com certeza para esses jovens sem dúvida porque nós estamos querendo cortar o mal nós que nós criamos sim é o mal que nós criamos quando eu vejo um drogado alguém assaltando alguém esses jovens que estão sem amor jovens não tem amor eles estão batendo estão matando isso aí é o mal que nós criamos não receberam não sabem isso aí isso aí ele não sabe o que é amar entendeu ele viu alguns deles ali a gente sabe que está na rua que o pai colocou para fora de casa também tem isso também colocou para fora de casa colocou para fora dizer que o pai não pôde amá-lo como é que ele vai amar outras pessoas e acontece isso então é muita coisa que se pode ser feita se pode ser feita entendendo e o que vai fazer isso acontecer é a nossa voz é a nossa voz é isso é eu estou até aqui pensando a gente conversando sobre o tema a gente vem com ideias né por que que por exemplo o SEBRAE não tem um programa de capacitação poderia ser feito um convênio com o próprio SEBRAE pega esses rapazes que saem essas moças que saem com 18 anos e coloca num programa específico porque o SEBRAE inclusive ele faz acompanhamento de empresários que se cadastram lá por que que não faz esse link já que eles tem tantas empresas vinculadas ao sistema né eu acho eu acho que foi colocado aqui pelo missionário Celso é uma questão que é a que está rodando na minha cabeça o tempo todo aqui se a gente já sabe que aos 18 anos esse jovem vai sair ele vai para o mercado ele não tem mais o amparo do abrigo meu Deus por que que a gente não capacita antes por que que não é não tem uma política uma orientação uma determinação uma lei um comando que diga assim olha então tá nesse período aqui agora que seja nos últimos três anos o cara vai ter uma formação profissional ele vai para uma escola técnica vai para vai ter uma formação para que ele saia com uma profissão e possa enfrentar melhor esse mercado agora deixar ele solto a Deus dará resgatar depois para ele se formar é muito mais difícil com certeza é muito mais complicado com certeza é porque como nós já colocamos aqui ele sai com pelo menos com o mínimo de disciplina dos abrigos né sim mas lá fora ele perde tudo isso porque imagina só eu sou um 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 interno eu sou interno estou aqui para aí adotam a Celeste aí adotam a Renata aí adotam não sei quem eu vou ficando eu vou ficando isso vai me desgustando com certeza e chega um determinado momento a gente diz agora você não pode ficar mais agora poxa vida então eu não presto mesmo né ninguém me quis onde você vai é problema seu aí é é tem que existir uma saída tem que existir uma saída aí a gente vai lá e a pedra e o jovem briga com ele fala que é bandido ladrão que não presta você não sabe o histórico da coisa você não conhece o que aconteceu só quem vai na rua que sabe que o cara chega ali e ele fala para você o que está acontecendo na vida dele e mesmo assim é difícil ele ver perspectiva é difícil ele ver perspectiva ele acha que para ele não tem jeito e aí depois a gente vai discutir a questão da maioridade penal achando que isso é solução para todas as questões né eu já preciso ir para o nosso último intervalo vou para o intervalo e a gente volta já isso aí queridos hoje a gente aqui né meditando sobre essa questão da maioridade pós-abril um tema que parece assim que nos remete a uma realidade que a gente não tem saída mas é isso mesmo a gente quer refletir para poder gerar consciência e gerar mobilização social muitíssimo obrigada pela disponibilidade de vocês de virem aqui para a gente falar sobre esse tema obrigada eu agradeço eu agradeço a oportunidade que nos deixa sem dormir essa noite com esse tema tão instigante o que podemos fazer para melhorar é verdade é verdade onde a gente pode eu já estou aqui com algumas ideias e eu quero poder fazer alguma diferença com relação a isso vamos juntos obrigadíssima mais uma vez pela presença de vocês obrigada a você também que está em casa e participou com a gente e terminamos o programa com boa música e hoje a gente tem a Valdiceia Santos que canta para a gente boa música no cabeça para cima encerrando o nosso programa paz queridos e é contigo aleluias vamos cantar o mundo em extinção o pai matando o filho irmão matando o irmão terremotos de tsunamis causando destruição o mundo está gritando socorro onde há salvação ninguém respeita mais nem as crianças que são os tesouros de seus pais valores corrompidos o de menos é demais e o que era proibido hoje em dia tanto faz mas Deus te escolheu pra marcar uma geração não importa se é no campo na matriz ou na congregação o importante é manter a tua fé para trocar pela coroa guarda o que tens guarda o que tens para não perder sua coroa o noivo está com pressa e ele vem para te levar pra Nova Jerusalém guarda o que tens guarda o que tens existe uma festa preparada é o casamento do noivo fiel com a igreja amada entrando no céu ninguém respeita mais nem as crianças que são os tesouros de seus pais valores corrompidos o de menos é demais e o que era proibido hoje em dia tanto faz mas Deus te escolheu pra marcar uma geração não importa se é no campo na matriz ou na congregação o importante é manter a tua fé para trocar pela coroa guarda o que tens guarda o que tens para não perder sua